Quando eu fiz a primeira versão da lanterna sem pilha, surgiram vários comentários e várias sugestões para melhorar o projeto. E seguindo essas sugestões, nesse vídeo eu vou fazer a versão 2.0, mais compacta e muito mais eficiente. E se você gosta de se planejar, essa lanterna é perfeita porque você vai estar sempre preparado para qualquer imprevisto e não vai ter que sair desesperado correndo atrás de pilhas para poder colocar na sua lanterna. E a mesma coisa acontece com o seu celular. Você não quer descobrir no meio da noite que está zerado e tem que sair de casa para fazer uma recarga. Então baixe o meu jeito e se planeje para você poder recarregar o seu celular ou de qualquer outra pessoa da sua família. A qualquer hora, em qualquer lugar. O link está aqui na descrição, então não esquece de clicar e conferir. Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou Leandro Felipe e nesse vídeo eu vou mostrar para você a nova versão da lanterna sem pilhas. É logo depois da vinheta, vai! E nós vamos precisar de um motor de micro-ondas. Essa foi a principal sugestão da galera. Até porque dentro desse motor existe um mecanismo que facilita muito. Com pouca rotação você consegue gerar muita energia. Vamos precisar de alguns diodos. Como esse motor gera corrente alternada, ela precisa ser filtrada e retificada para a corrente contínua. E os diodos vão cumprir muito bem essa função. Também vamos precisar de alguns capacitores. Eles servirão para diminuir o esforço para girar a manivela e manter a lanterna acesa por um curto período de tempo. Já que ele reserva um pouco de energia. Alguns LEDs. Você deve estar curioso porque tem um resistor em cada um dos LEDs. É que eu retirei eles de um pisca-pisca que estava perdido aqui em casa. É meu amigo, a crise está brava, não dá para jogar fora as coisas assim não. E uma placa perfurada para manter o projeto bem organizado. O corpo da lanterna vai ser uma caixinha feita de chapas de PVC. Se você quiser fazer uma, é só seguir o mesmo esquema do vídeo do suporte para pilhas. É claro que você precisa aumentar as proporções e fazer uma tampinha para ela. Você também encontra umas caixinhas bem parecidas com essa em lojas de componentes eletrônicos. Você também pode usar qualquer tipo de caixa ou pote para fabricar a sua lanterna. Usa aí a sua imaginação. E mais algumas coisinhas que você vai ver ao longo desse vídeo. Dá só uma olhada. Antes de começar, esse aqui é o esquema do circuito do projeto. Se você quiser, eu deixei aqui na descrição para você baixar. E é assim que os componentes devem ser soldados. É só se basear nele que não tem como errar. O primeiro passo será posicionar os diodos e os capacitores na placa perfurada. A posição deles na placa não importa muito. Só não esquece de respeitar o esquema do circuito. Depois é só soldar. Em seguida eu soldei dois fios nos terminais do motor. E depois eu posicionei ele na caixinha, marquei e furei. Eu também fiz alguns furos nas pontas da caixa de PVC e na tampa. Eles serão usados para fechar a caixa usando alguns parafusos com porcas. Eu também fiz quatro furos em um dos lados da caixa. Esses furos servirão para encaixar os LEDs. Antes de montar o projeto, eu pintei a caixa e a tampa. A manivela foi feita com quatro chapas de PVC medindo dois por dez centímetros coladas uma sobre a outra. Eu lixei e fiz alguns furos para encaixar no eixo do motor e prender na outra parte dela. E também pintei para ficar tudo igual. Os fios positivos e negativos do motor foram soldados entre os diodos. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de olhar o esquema do desenho para você entender melhor. Ah, e não se incomoda com esse regulador de tensão. Eu ia colocar ele no projeto, mas daqui a pouco eu vou tirar ele. O passo seguinte foi colocar um LED em cada um daqueles furinhos que eu fiz em um dos lados da caixa de PVC. Assim vai ficar bem mais fácil de soldar. O que eu vou fazer é soldá-los em paralelo. Ou seja, positivo com positivo e negativo com negativo. Lembrando que o terminal maior do LED é o positivo e o terminal menor o negativo. E soldei na trilha positiva e negativa que saem dos capacitores. Vermelho para o positivo e preto para o negativo. Agora é só fixar o motor, colocar os LEDs no lugar e fechar a caixa usando os parafusos com porcas. O último passo será construir a manivela da nossa lanterna. Eu vou prender essa peça marrom nas chapas de PVC que foram coladas usando alguns parafusos com porcas. Essa pecinha foi feita para segurar o prato do micro-ondas enquanto ele roda sobre o motor. Então ele se encaixa perfeitamente nele. O outro lado da manivela foi feito com um parafuso, um pedacinho de tubo, uma porca e uma arruela. E está pronta a nossa lanterna sem pilhas versão 2.0. Eu não vou colar a manivela no eixo do motor da lanterna porque assim vai ser bem mais fácil de guardar. Aí vem a pergunta, tá? Mas se eu colocar uma porta USB nessa lanterna, será que recarrega o meu celular? É mais ou menos assim. Imagina que você quer levar aquela sua crush para o shopping e tem uma Ferrari. Mas não tem gasolina suficiente para chegar no shopping. Se bem que se o cara tem uma Ferrari e não tem gasolina para levar a namorada no shopping, alguma coisa está errada nisso daí. E é mais ou menos isso que acontece com o motor da nossa lanterna. Ele tem a tensão certa para recarregar o celular, mas não tem a corrente necessária para isso. Resumindo isso tudo, você vai passar o dia todo rodando uma manivela e não vai conseguir recarregar nem 1% do seu telefone. Eu sei que vai surgir uma galera me perguntando, Leandro, por que você tirou o regulador de tensão? Será que a energia gerada pelo motor não vai queimar os LEDs? Isso não vai acontecer porque eu fiz alguns testes e mesmo que eu girasse com toda a força, a lanterna conseguiu gerar no máximo 5 volts. Não passou disso. Mas se você tiver alguma ideia de como fazer essa lanterna recarregar um celular, deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma versão 3.0 dela. E olha, ainda não dá para colocar gasolina no seu carro usando o meu jeito. Mas você pode usar para fazer a recarga do seu celular e não ficar sem créditos na hora de falar ou mandar alguma mensagem para a sua crush. Então não esquece de clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e conferir. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e não esquece de compartilhar com todos os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo. Valeu e até a próxima gambiarra!